Olá, graça e paz, querido. Sou o pastor Matheus Soares. Eu quero poder estar, quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Salmo 121. É um Salmo muito conhecido, né? Um Salmo conhecido de todos nós, que é o Salmo 121, que nos diz assim, olha, levanto os meus olhos para os montes e questiono. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, é aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite à lua. O Senhor te guardará de todo o mal, ele protegerá a tua vida, estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Então fique com esta palavra no seu coração. Olha, eu não sei o que você esteja passando, eu não sei como tem sido os seus dias, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está conosco. Como Ele mesmo diz na sua palavra, eu estarei convosco todos os dias. não importa, Ele não falou que Ele estaria conosco quando a gente estivesse bem, Ele não só falou conosco que estaria conosco se tudo estivesse bem, não, Ele falou que estarei com vocês todos os dias. Pode ser nos dias maus, pode ser nos dias bons. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não sei o que você esteja passando. Talvez esse problema, talvez essa adversidade que você está passando, possa estar como uma montanha na sua frente. Mas eu quero que você tire os seus olhos desse problema e eu quero que você fixe os seus olhos no Senhor. Pois é do Senhor que virá o teu socorro mediante esta situação que você está passando. Não importa o que você esteja passando. Talvez você esteja passando um momento de dor, de deserto, de vale. Talvez todo mundo te abandonou. Talvez você está se sentindo sozinho. Mas eu quero te dizer, você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele está com você. Amém? Então eu quero te convidar a você adorar o Senhor juntamente comigo com essa canção que eu creio que você conhece. Todos conhecem essa canção. É uma canção que fala muito ao meu coração. Marcou muito a minha história. Marca ainda muito a minha vida. Amo sempre adorar o Senhor com ela. Então eu quero te convidar agora, onde você estiver, que você possa adorar o Senhor juntamente comigo em nome de Jesus. Ok? Nós te adoramos, Senhor. Na beleza da tua santidade. Pois não há outro como tu, Senhor. Não há outro poderoso. Digno e santo. Não há outro como tu, Senhor. Só tu é digno. E se adoramos, Senhor. Ao que está sentado No trono No trono E ao Cordeiro Seja um louvor Ao que está sentado Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja um louvor Seja um louvor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seria por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seria por Ti Tu és digno, Senhor Tu és poderoso Não há outro como Tu, Senhor Não há outro como Tu, Senhor Só Tu és Santo Tu és poderoso Não há outro como Tu Tu és o meu socorro Tu és o meu refúgio Minha segurança Minha salvação Tu és, Senhor É o que está sentado No trono No trono Adore ao Senhor Minha cordeiro Seja o meu amor Seja o meu amor Seja o meu amor Seja o meu amor Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos do século, seja a honra, seja a glória, seja a honra, 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 seja a hon Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma seira por Ti. Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma seira por Ti, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma seira por Ti. Oh! 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 Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Senhor. 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 Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de ti Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de ti Abro minha boca e suspiro Pois tenho sede de ti Não há outro como tu, Senhor Não há outro como tu 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 Não vou ir, não há outro como tu Não há outro como tu Pois tenho sede de ti